A pátria acima de tudo No exílio imposto pela república, ao ficar sabendo que o doutor Ricardo Daunte não queria aceitar a cadeira de deputado que lhe coubera numa das eleições por ser visceralmente monarquista e não querer, portanto, ocupar posto algum de saliência no Brasil sobre outra forma de governo A princesa Isabel, já chefe da Casa Imperial e Imperatriz de Júri do Brasil disse a irmã do eleito Diga ao seu irmão que ele deve aceitar a cadeira de deputado e propugnar pela grandeza moral, econômica e intelectual de nossa pátria Não aceitando, ele estará procedendo de maneira contrária aos interesses da coletividade De homens como ele, é que o Brasil precisa para ascender mais, para fortalecer-se mais Faz-lhe, pois, sentir que reprovo sua recusa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.